Ah, 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 ah. evaluations, as dicas auditivamente Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Não há tempo a perder, vou saber Que vou pisar no chão e aceitar Que nada foi em vão De dia à noite, sinto o chão mas não o vejo Mas em força tu desejo, eu ando De dia à noite, não vejo-te a boquinha estrela E por mais que eu queira ser ela tu és a força que me guia